Música Para um compositor fazer um disco de intérprete, tem essa dificuldade de ele nunca ter feito isso, né? Sempre ter disponível ali, na hora de fazer um disco, suas canções. Então, eu pesquisei muito reminiscências da infância, da adolescência, da época que eu trabalhava em boate, é exatamente o Brigas Nunca Mais, do Tom e Vinícius. Nada nos separar que é da fase da minha adolescência e, sabe-se mentir, que é quando eu tinha 5, 6 anos de idade, aprendi com a minha mãe. Subo nesse palco, minha alma cheira tal, como um bumbo de bebê, de bebê, minha aura clara, só quem é clara. E também teve músicas, assim, que vieram com o objetivo de me expor a um risco maior, por exemplo. Eu queria gravar clássicos, bem batidos, que eu pudesse tentar trazer algum frescor, como Palco, Fly Me To The Moon. É mais complicado você mexer com coisas assim. Chico Caetano e Gil são os grandes ídolos da minha adolescência. E eu tive dificuldade imensa, porque são pessoas cujas músicas são, para mim, praticamente intocáveis, das quais eu não quero ver outras versões. Para mim foi um termino aprendizado, assim, nesse sentido, de poder realmente quebrar uma estrutura meio óbvia. Ah, pô, essa música é o maior groove. Nessa música, especificamente, Aoração do Tempo, a grande dificuldade é que, em primeiro lugar, a gravação do Caetano é espetacular. E como trata-se de um mantra, uma melodia repetitiva, é mais difícil você reeditar. Então eu comecei pela percussão, eu digo, eu vejo uma coisa tribal, indígena, nessa percussão. Uma coisa meio tribal. Eu achei que isso poderia dar uma cara diferenciada do original. Eu não conhecia o Chico, pessoalmente, né? E ele me ligou, uma certa hora, e eu sou o Chico Buarque e tal. Eu achei que era trote, mas não podia ser trote, porque a voz é inconfundível. E aí ele me disse, olha, eu tô te convidando pra gente ir a Cuba. Mais uma vez, eu achei que era trote, porque não se ia a Cuba, não havia relação diplomática com Cuba. Mas era verdade, e nós nos conhecemos, fomos a Cuba, e foi uma viagem profícua em todos os sentidos. Aí fizemos uma música, que chama-se Alumbramento, que foi a música que deu o nome ao disco, e gravamos, nesse mesmo disco, a rosa dele. E essa música me ocorreu depois de muita procura, e eu adorei de ser uma parceria com o Edu. Foi bom ter gravado essa música também, pra tentar fazê-la de um modo menos dramático, digamos assim. Eu preciso de alguma dificuldade pra me mover a criar alguma coisa. É um disco que eu sei que não vai agradar a todo mundo. Sobretudo, por exemplo, tem muita gente que já começou a reclamar antes de receber o disco, porque não tem música minha, entendeu? E outros não vão gostar mesmo porque não gostam do que eu fiz com a música dos outros. Mas é assim mesmo, eu já conto com isso. Isso me alegra até, eu não quero agradar a todo mundo. Entendeu? É bom você ter a expectativa de que tem chão pra caminhar, tem algo que fazer, tem pessoas a alcançar, entendeu? Isso é uma coisa que instiga. És o luar, ao mesmo tempo luz e mistério.